A Câmara Municipal de Vereadores em Balsas realizou a 21ª Sessão Ordinária da Legislatura 2023 nesta segunda-feira, dia 26 de junho, com a apresentação e aprovação de 22 indicações ao Prefeito Municipal na área da Infraestrutura, Saúde, Segurança e Educação. Um requerimento, três moção de aplausos, 12 projetos de lei de autoria do Legislativo, três projetos de lei de autoria do Executivo, um projeto de lei complementar de autoria da Mesa Diretora, um projeto de emenda de autoria da Mesa Diretora e uma emenda modificativa a projeto de lei, também de autoria da Comissão Legislação-Justiça e Redação Final. O vereador, professor Nelson Ferreira, apresentou indicações na área da Infraestrutura, solicitando ao Prefeito Municipal que sejam realizadas obras de rede de distribuição de água para as residências do povoado do Porto do Isidoro, no Alto Gerais de Balsas. Que sejam feitos serviços de rede de distribuição de água lá no povoado do Porto do Isidoro, haja vista que foi perforado um poço artesiano e nada mais justo do que levar água para todas as residências. E colocando uma rede de água, ali claro que tem como fazer a distribuição para todas as residências e a população toda ser beneficiada. E a segunda indicação, indicando que seja construído um reservatório de água ali, no entroncamento da nova residela, para que assim dê uma melhor tranquilidade ao pessoal de todo aquele setor de residela, residela nova, flora rica e residela, porque no período da seca, do pico do verão, é muito difícil o problema da água naquele setor. E com um grande reservatório, esse problema com certeza irá acionar e também beneficiar o pessoal ali daquele setor. O vereador Floriano Rodrigues indicou que seja feita a construção do Porto Artesiano, no bairro Jardim Primavera 2, e voto de aplausos para grupos juninos de Balsas. A gente vem com uma indicação de um poço artesiano ali no bairro Jardim, e a segunda indicação, moção de aplausos, a quadrilha São João do Cerrado, essa quadrilha que nos representa muito bem o nosso município, em todas as competições aí de quadrilha de São João. A vereadora Carminha Letícia apresentou a indicação um projeto de lei que homenageia os escritores balsenses. Hoje eu trago uma indicação que a reforma do CAPES, tenho visitado muito espaço amplo para todos que ali compõem aquela equipe, também para as pessoas que ali passam com consultas ou internações. E trago também um projeto para os escritores balsenses, maranhenses não deixa de ser, mas balsenses, intitulados Sementes do Conhecimento. Geovânio Carneiro apresentou um requerimento com benefícios para a área da educação, que depois de aprovado pela mesa diretora, seja encaminhado ao governador do Maranhão, senhor Carlos Brandão, solicitando a implantação do curso de fisioterapia na Universidade Estadual do Maranhão, Campos Balsas. Um requerimento, requerimento ao governo do estado, solicitando que seja implantado o curso de fisioterapia na UEMA de Balsas. Lá para o bairro Jardim Irassema, a gente vem pedindo que seja feita a conclusão do posto de saúde do bairro Jardim Irassema. Haja vista a população, está desassistida, a gente já vem pedindo também que agentes de saúde possam ser seletivados para ir para lá. E a gente tem essa esperança que logo logo será resolvido tanto a questão do agente de saúde, como também do posto de saúde ali para o bairro Jardim Irassema. Entre as indicações, o vereador Paulo Júnior consigna votos de aplausos à paróquia Santo Antônio pela realização do festejo do Padroeiro da cidade, a festa que é considerada uma das maiores do sul do estado. Uma moção de aplausos à paróquia de Santo Antônio, por esse belíssimo festejo que fez aqui no nosso município. Deu a oportunidade de a gente fazer a divulgação a nível estadual e nacional das festividades juninas aqui em Balsse, mostrar a organização, a competência que o Balsense, que as pessoas organizadoras tiveram para realizar esse belíssimo evento. E dessa forma a gente está fazendo esse reconhecimento, mas também é mais uma oportunidade de estar divulgando a nível estadual, a nível nacional, esses eventos que acontecem aqui, e que são importantes para o nosso município. Arnaldo Gomes, quem relatou na Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, falou dos parecer a projeto de leis que a comissão propôs na 21ª sessão da Câmara. Uma indicação importante, ele votado para o bairro da Bacaba, pedindo a retomada da pavimentação asfáltica das ruas do bairro Bacaba. É uma demanda da comunidade que nós temos lutado desde o início do nosso mandato, foram iniciadas as obras e devido às chuvas, foi cessada e agora a gente está pedindo a retomada dessas obras, que são várias ruas que serão pavimentadas lá no bairro da Bacaba. Obrigado.